Nós do Última Hora estamos aqui no G10 trazendo novidade e nada melhor de falar de um tema que foge totalmente daquilo que normalmente eu verbalizo aqui para vocês. Mas eu sou uma pessoa que sempre tento levar à última hora tudo que existe de novidade. E nada melhor que estar aqui falando com uma pessoa que traz uma coisa que eu adoro, que é automobilismo, esse conceito diferenciado. E eu gostaria de primeiro já tentar entender esse projeto, que é um projeto novo dentro da Baixada, em Nova Iguaçu, não é isso? Município de Nova Iguaçu. Município de Nova Iguaçu. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Nós, eu, Leno, eu tive uma agência de automóvel, Leno Oscar, que tive muita influência dentro do mercado, graças a Deus, em relações financeiras, e sempre tive um poder de liderança. E o que eu mais queria era desenvolver em Nova Iguaçu, porque, infelizmente, nós perdíamos clientes para outros municípios. E como é que você faz para reconquistar eles? É você fortalecer. E, graças a Deus, através de várias ações, fazendo feirões mensalmente, as financeiras fazendo campanhas, nós conseguimos fazer com que o mercado aumentasse em Nova Iguaçu. E, junto com isso, eu procurei o polo automotivo de peças, que é o grande polo do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e nós fizemos um polo automotivo no qual se divide em peças e automóveis. E isso fortaleceu muito. Hoje, Nova Iguaçu, ela tem um mercado muito grande. Então, hoje, o cliente não precisa ir à Barra, o cliente não precisa ir a outros municípios, porque ele está bem servido, inclusive no mercado de automóveis premium. Então, isso foi um trabalho que a gente vem fazendo gradativamente. Com isso, a gente conquistou respeito. Hoje, até estou dentro da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. E também sou diretor da Associação Comercial da CDL e participo também com o Léo Lucicovani. Então, essas três entidades não têm nenhum ego. Elas conseguem... Isso no Brasil não existe. Elas conseguem trabalhar em comum em função de quem? Do empresário, da população de Nova Iguaçu. Então, nós temos trago grandes projetos. E vem mais aí. Nós estamos com... Pelo apoio das associações, pelo apoio da Prefeitura. A gente agradece até ao Rogério Esboa de ter reconhecido isso, nos colocado lá dentro. Temos feito grandes trabalhos e tem desenvolvido bastante o município de Nova Iguaçu, no qual o Estado não olhava um pouquinho para lá. Hoje, graças a Deus, tem olhado bastante para lá. A gente tem conquistado grandes coisas para lá. Bom, eu acho que essas informações são muito importantes. Vamos aproveitar o Léo. Ele acabou de estar você aqui. Léo Rodrigues, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui. Fala um pouquinho sobre essa união, que ele falou, vamos deixar o ego de lado e trabalhar. Ju, fala um pouquinho dessa parceria, desse trabalho. Verdade. Como o Léo bem acabou de mencionar, nós, como entidades representativas de classe, o Simcovânica, o Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu, ligado ao Sistema S do nosso presidente Queiroz, trabalhamos em conjunto justamente para fomentar a economia local. E o Léo bem disse das iniciativas que estão acontecendo à Expo, que a feira de franquias, que tivemos a oportunidade nessa semana de conversarmos, de alinharmos os detalhes. Então, as entidades todas unidas, só venha fortalecer o comércio local, o Mário também, nosso secretário de desenvolvimento. Então, e hoje aqui no G10, agradecendo a oportunidade ao Marcos, também ao presidente, de estarmos somando e disponíveis para futuras parcerias. Olha, ele falou tudo, futuras parcerias. Eu quero agradecer, Lênus. Obrigado pelo carinho, obrigado por essa oportunidade que você está dando a nós. Agradecer a você, Léo. Vocês sabem que nós, na última hora, nós andamos, circulamos por esse estado grande do Rio de Janeiro. E nada melhor que conhecer o que está acontecendo em várias regiões do Rio de Janeiro, e principalmente lá, em Nova Iguaçu. Então, nós queremos dizer para vocês o seguinte, fiquem antenados, vamos ficar juntos, porque nós queremos nos despedir dizendo o seguinte, última hora é isso, circulando pelo Rio de Janeiro. Valeu, galera! E aí, gente.